Simbora senhores para mais um vídeo de papo longo Como vocês sabem o papo longo são vídeos nos quais eu comento os comentários de vocês feitos nos vídeos mais antigos Sempre comentários novos, tá bom? De vocês feitos nos vídeos mais antigos do canal Inclusive fica a dica, se você quiser participar desse quadro aqui Você deixe seus comentários novos nos vídeos mais antigos do canal O que eu chamo de mais antigos é pelo menos uma semana pra trás Mas também é legal se você deixa comentários aí que já tem um mês de vida, que já tem um ano, que já tem dois anos Aí a gente começa a trazer pra cá assuntos realmente mais antigos que já tinham morrido aqui no canal Hoje eu vou, na verdade até incluir aqui alguns poucos comentários ainda do vídeo de ontem Excepcionalmente porque eu acho que o timing é esse hoje E também, claro, eu tenho aqui assuntos interessantíssimos dos vídeos que falam sobre uma possível guitarra digital Também tem um vídeo aqui que a gente fala sobre a Tajima 805 serem feitas com peças chinesas e coisas assim E tem outros assuntos também, então fica por aí Bom, pra quem não conhece, esse aqui é o canal Guitarra com Cerveja Por aqui a gente fala de guitarra pelo ponto de vista de quem toca blues Cara, se você se interessa por esse assunto, não deixe de se inscrever no canal Não apenas assistir os vídeos sempre que aparecem pra você Mas se inscrever, isso é legal porque torna isso aqui uma comunidade cada vez mais uniforme, né? Mais interessante, ou seja, os assuntos passam a ser mais interessantes para todos nós É assim que funciona o YouTube, perfeito? E também eu vou deixar pra vocês aqui, claro, o link pra lojinha de guitarra com cerveja Dá uma sacada lá 30 segundinhos do seu tempo só pra te lembrar que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo O link pra lojinha do Guitarra com Cerveja Por lá você consegue adquirir os e-books de coradoria de repertório Por um preço bem especial de R$16,70 E tem mais, né? Se você comprar um dos pacotes com vários e-books Você ainda baixa esse preço bem mais, tá? Você pode pagar via cartão de crédito, via Pix ou via depósito bancário Qualquer dúvida que você tenha sobre os e-books Qualquer dúvida que você tenha sobre a forma de pagamento Tudo você pode tirar ou pelo próprio site da lojinha Ou você pode entrar em contácio diretamente comigo por lá E eu prometo que serei bem rápido em te responder Chega por lá porque sempre que você adquire um desses e-books ou um pacote Você está também apoiando o Guitarra com Cerveja Combinado? Bom, simbora então, né? Meus amigos, não deixem de passar pela lojinha do Guitarra com Cerveja É sempre muito importante contar com o apoio de vocês E é assim que eu consigo manter o canal, né? Sempre que vocês me apoiam comprando os e-books E não são doações, né? Porque você está adquirindo um material muito bacana Muito legal, muito bem organizado Formato PDF com índice e tudo mais, né? Com preço abaixo de mercado Então, puxa, aproveita, adquire lá E apoie o Guitarra com Cerveja, tá bom? Vamos embora então, né? Quero começar justamente com um comentário que surgiu ontem, cara Sabe que ontem eu fiz um vídeo bem interessante aqui Olha, eu vou logo dizer Eu estou falando ontem Provavelmente esse vídeo aqui está caindo para você Na sexta de manhã, tá? Porque eu sei que rolaram alguns problemas com a internet Então, com certeza, essa é uma possibilidade mais provável De qualquer maneira, eu estou falando do vídeo que eu falei A respeito dos defeitos da pedaleira Ou do multi-efeitos Fox Stomp Lab, né? Não são defeitos Eu apenas compartilhei Respondendo a um comentário, um pedido de vocês Compartilhei quais são os problemas que eu vinha tendo Com esse multi-efeitos Isso de alguma maneira podia ajudar vocês também Com outros equipamentos semelhantes, né? Bom, e aí surgiu também por lá O assunto do Acoustic Simulator Um dos efeitos Muito presente em várias pedaleiras Em pedais também da Beringer, da Boss, né? Alguns pedais baratinhos também já oferecem isso Então, bom, o Sander Carvalho falou o seguinte aqui Eu lembro que na pedaleira Boss GT5 Foi a primeira vez que eu vi esse efeito AC Simulator Eu lembro que era uma simulação bem safada Só que lá no começo, nos anos 2000 Não tinha um canal passando dicas De como obter o melhor proveito desse efeito Talvez com essas dicas, em minha opinião, mudasse Fora que tocar violão Sem a chance de ser atingido por um avalanche de microfonia É uma ótima ideia Pois é, Sander Tu sabe o seguinte A coisa de tocar violão sem microfonia Basta você comprar aquele No Feedback, né? Aquela tampinha que você bota ali Uma tampinha de borracha, né? Que você coloca pra fechar A entrada do violão, né? Então isso aí facilita bastante De qualquer maneira, eu sempre Achei interessante a possibilidade De você ter o som de violão Na sua própria guitarra Dependendo do set que você vai levar, né? Você vai tocar em bar Você não quer levar uma guitarra e um violão Ou você faz na mesma música Um pedaço com violão Um outro pedaço com guitarra Então, pra mim que uso com looper, né? Por exemplo Então fica interessante que eu faça a base de violão Solos com guitarra E por aí vai Eu acho que facilita bastante Quando a gente consegue usar esse recurso Sendo que a ideia Não é que ele seja uma perfeição de violão Você não vai gravar um violão Usando esse simulador aqui Hoje em dia Eu não tenho dúvidas De que existem recursos melhores Inclusive, né? Nesse tipo de pedal Tá? Se estão sendo utilizados Eu não sei Porque Hoje em dia Você pode fazer isso com o Impulse Response Você pode pegar a sua guitarra E ela pode soar com um violão Bem bacana Usando o Impulse Response Eu não vi isso propriamente ainda Em nenhuma pedaleira Talvez o Camper faça isso, né? Mas enfim Hoje em dia existem recursos mais avançados Que podem facilmente estar também Em pedaleiras mais baratas, né? Se eles quiserem Então, basicamente é isso E também existe a possibilidade De você colocar Um captador Daquele tipo Ghost, né? Que tem da Graftech, né? Que faz o Ghost Que é aquele captador também Que você bota Aquele pesozinho Que você bota na sua guitarra Na sua ponte Equivalente à guitarra Que você está usando Então existe ele em formato Para aquela ponte de Les Paul Existe formato Para uma ponte de Telecaster Para... Na verdade Eles fazem um carrinho, né? Então Você acaba tendo duas saídas Da sua guitarra Uma para Som de violão Com som de violão real Com o mesmo som Que você teria de um violão E Por causa da captação De violão Não é isso? E você também Pode ter a sua guitarra ali São opções, né? A última vez que eu vi Uma guitarra dessa Foi até uma guitarra Da Tajima mesmo Que tinha feito Uma parceria com a Fish Fish? Falei certo? Fischer? Putz Me deu um branco agora Você sabe, né? A Fishman Fishman, talvez Os captadores De violão, tá? E eles fizeram uma parceria E colocaram captadores Tipo peso Numa guitarra também E tinha a saídinha XLR E tudo mais Mas a guitarra ficou tão cara Tão absurdamente cara Eu lembro que foi Há um tempo já atrás Quando o Dora tava baixinho ainda Eu vi ela por Nove mil e poucos reais, né? Aí não fazia nenhum sentido Realmente Era mais fácil Até era mais fácil Vendo assim Você levar um violão, né? Sei lá Enfim A utilidade é essa E realmente Sabendo utilizar o Acoustic Simulator De novo Entendendo que a sua intenção Não é ter o melhor som De violão Fantástico, né? Você vai ter um som De violão Bastante aceitável Com cara de violão Sim E que vai te servir Muito bem Desde que você saiba Regular isso Geralmente como eu falei Mantenha ali Usando o Single Coil Que eu acho que já tá Mais próximo do violão Vai dar aquele brilho clássico, né? Mas eu uso com Rambunca Sem nenhum problema Funciona bem pra mim assim E também O que mais? Tenta baixar um pouquinho O ganho Pra ficar com Porque O violão não tem Esse alto ganho Que muitas guitarras tem Então é por isso que Muita gente apanha nisso Também é regulagem, né? Você tem que ter uma referência No violão Porque aí você sabe Que você vai ter que Regular isso mais agudo Se você tá numa pedaleira Você vai regular O pré que você vai usar Pra isso Eu uso um pré limpo, né? Então você bota Bastante agudo ali Pra trazer o som Mais de violão mesmo Pra mim Funciona Quem quiser inclusive Ter alguma ideia Sobre isso Sobre se funciona ou não Lá no meu Instagram O Rico Blues Trio Você vai encontrar Vários vídeos que eu postei Recentemente Tocando nesse formato Eu tocando a guitarra E você ouve o som De violão ali Você vai ver que é um som De violão bastante Ajustado Às necessidades De qualquer Violeiro da vida aí Tá bom? Então vamos embora Sim, me segue lá, né? Rico Blues Trio Pra mais dicas como essa Porque eu tô sempre Sempre postando por lá Trechinhos Que o pessoal faz Faz aqueles stories E tudo mais Eu acabo roubando De todo mundo Postando lá Quando eu acho que É minimamente Saiu com a qualidade Mínima, né? Que dá pra justificar Ali e tal Tá bom? Vamos embora Ah... Eu vi uns comentários Interessantes aqui Sim, tem um papo rápido Aqui, né? Um vídeo Mais ou menos Antigo já Antigo sim Tem alguns meses já, né? Falando sobre A Tajima 805 T805, né? O JRV Online Fala o seguinte O instrumento Feito no Brasil Com peças chinesas O nosso país Tem capacidade De fazer Boa captação E ainda tem Os caras Que fabricam Produtos De excelente Qualidade Falta olhar Pros nossos talentos É... JRV A questão não é talento Cara Nem é Essa coisa Que a gente tem Às vezes De valorizar O produto nacional A questão É preço O que tá acontecendo Hoje em dia No mercado É que, por exemplo Pra você fabricar Guitarras Numa fábrica Na fabricação De massa Você não consegue O produto Aqui no Brasil Você não consegue Gente que te forneça Num preço É... Adequado A isso Porque não existem Estruturas tão grandes Estruturas industriais Tão grandes Quanto existem Por exemplo Na China Ou na Coreia Entendeu? Então o que tá acontecendo Por exemplo A Tajima tá usando As ferragens É... Coreanas, né? E a captação coreana Também É uma questão De custo O quanto Seria possível Eles fazerem isso Pagando um pouquinho mais Pra contratar Um produto brasileiro Por exemplo Como a captação Malagoli É algo a se discutir É uma questão Administrativa Eu acho até que dava O que eu também Tenho que questionar É que eu Acredito Precisa perguntar Isso pro Érico, né? Mas eu acredito Por exemplo Tanto Malagoli Quanto Sérgio Rosar Quanto Outras fábricas Que a gente vê aí É... Que surgem no Brasil Elas não tem um tão Porte industrial Suficiente Pra ficar Fornecendo Captadores Pra projetos Grandes Desses Desses produtores Maiores Como a Tajima Por exemplo Eu imagino Que se eles fossem Se dedicar a isso Teria que construir Uma estrutura própria Teria que ser Um contrato mais longo Teria que ser É... Entendeu? Então talvez por isso Esses acordos Não surjam Na questão de ferragem As ferragens Que a gente vê aqui Sendo produzidas Hoje em dia Podem ser muito bem feitas Essas feitas tipo Custom Shopping Mas são ferragens caras Pra projetos Como esses aqui Então o que acontece É que até existem Iniciativas Tanto da Tajima Quanto possivelmente A gente vai ver Iniciativas da Donante Que tá surgindo De volta no mercado A gente vai ver Iniciativas De pessoas fazendo Guitarras especiais Ou séries especiais Em parceria Com o pessoal do Brasil Com certeza Porque acontece Que o mundo inteiro Tá tendo uma mudança Na questão de mercado Que é assim Você começa a separar Muito bem O que é o commodity Do que é o produto Diferenciado Então todo mundo Consegue entender Que se você Quer o melhor produto Você tem ali Como comprar De um cara Que faz um pouquinho Mais caro E ele faz aquilo Com carinho maior E ele vai se dedicar A isso Enquanto que Quando você vai comprar Coisa mais genérica Ou seja Eu preciso de ferragens Pra guitarra Mas eu não preciso Da ferragem Que eu estou no shopping Eu preciso de ferragens Que funcionem bem Então isso vai estar Na mão de grandes Imensas fábricas Que vão fazer isso Em altíssima quantidade E é isso Que vai possibilitar Que esses produtos Não tenham A mesma qualidade Nem de longe De um produto Desse que eu estou no shopping Mas eles tenham Um preço muito mais baixo Do que você poderia fazer Numa pequena estrutura Então isso É uma tendência mundial Você separa muito bem Você O que antigamente Era mais junto Mais misturado De repente A mesma fábrica Te entregava ali Um material meia boca E um material bonzão Tá cada vez mais Separando isso Você vai ter fábricas Dedicadas em fazer Um material meia boca Com muita qualidade Para esse conceito Meia boca Enquanto que O pessoal Que quer uma coisa Mais qualificada Vai ter Vai se dedicar A essa saída menor Com um preço mais alto Para quem está Interessado naquilo Isso acontece hoje em dia Com cerveja Acontece hoje em dia Com hambúrguer Acontece Acontece com Barbearia Acontece com um monte De coisa É uma tendência geral De mercado Não é só Inclusive com guitarra É isso que acontece Não dá para uma marca Como a Tajima Que quer colocar Um mercado Desse Essas guitarras Nacionais A Tajima Continuam Numa faixa De custo-benefício Então Eles não querem Provavelmente Apostar Em ferragens Nacionais E captação Nacional Porque isso já Levaria a guitarra Para um outro estágio De preço Entendeu E como eles consideram Já que todo mundo Vai acabar trocando Mesmo É aquele conceito Que eu discordo Também Eu não estou Defendendo a Tajima Nesse ponto Eu acho que poderia Hiver um termo melhor Nessa história toda E que eu acredito Que eles estejam buscando Até Não duvido disso Tá Então vamos embora Vamos lá Mas o seu comentário É super válido Inclusive Uma coisa importante Eu tenho Eu estou voltando A responder vocês Em texto também Sempre que possível Então quando Esse comentário Eu já respondi Diretamente ali em texto Mas eu também trago Para cá Para os vídeos Perfeito Então Tema que O Junos Channel Fez um comentário No vídeo Da De que eu falei Essa semana Respeito dos cabos Dos melhores cabos De guitarra Agora eu falei Dos melhores cabos De guitarra Para uso diário Eu não falei Dos melhores cabos De guitarra Ponto final Porque Como eu disse Tanto os cabos Importados Estão muito caros Para a gente Comprar nesse momento Como também A gente não precisa Muitas vezes Do melhor cabo Para tocar no dia a dia A gente vai precisar De um cabo excelente Quando vai fazer Uma gravação Né Numa situação especial Quando a gente vai Tocar no dia a dia A gente precisa De um cabo Que aguente o tranco E que Enfim Entregue o que tem Que entregar Que seja um bom cabo Né Mas não necessariamente Tem que ser um cabão Importado De 300 400 reais Ele pode ser um cabinho De 100 né Então foi isso Que eu falei Aqui nesse vídeo E o Junos Channel Fala o seguinte Meus cabos principais São Planet Waves E Evidence Audio Que comprei Na época Boa do dólar Mais baixo Até que já eram caros Mas hoje Na parte do jack O que eu acho Do plug Do plug P10 O que eu acho Que as vezes Incomoda Nesses cabos Que a gente Manda fazer Que muitos de vocês Colocaram como opção Também É justamente Essa falta Desse acabamento A falta do maquinário Para fazer ali Uma conexão bacana Desse plug Então geralmente Se usa até um plug Bacana Mas a construção dele A maneira como A soda é colocada Seria O que eu chamo Entre aspas Caseira O que é bem diferente De você fazer isso Num maquinário Mais moderno Como esse pessoal Fazer o Planet Waves Por exemplo Então Você sente A diferença De como isso É construído No dia a dia Porque É o que vai fazer Você a partir De dado momento Começar a ter Aquelas falinhas De Contato Justamente No cabo Com o plug Que é o que eu citei Que acontecia Nesses cabos Ninja Da Santo Ângelo Eu faço a ressalva De que Em nenhum momento Eu estou dizendo Que essa é a qualidade Melhor que a Santo Ângelo Tem Eu sei que existem Outros cabos Mais caros Que com certeza São melhores Eu chamei a atenção Porque a Santo Ângelo Ela também se vale Um pouco da marca Que ela tem aqui no Brasil Que muita gente Respeita a Santo Ângelo Eu também respeito É claro Mas como eu venho De uma geração Que já pegou Outros equipamentos Se eu olho assim Com certo Eu sou um pouco Blazer com relação A marca Santo Ângelo Eu não acho Que seja algo fenomenal Hoje em dia Então Eu acho que ainda Os preços deles São mais altos Do que o equivalente Da concorrência Às vezes a concorrência Entrega um equivalente Um pouquinho melhor Foi essa relação Que eu fiz No caso Com os cabos Da Tecnic Forte Gorilla E estou falando isso Reforço Sem nenhum tipo De Eu não estou ganhando Para falar isso não É uma experiência minha Que eu estou compartilhando Com vocês Tá bom 30 segundinhos Do seu tempo Só para te lembrar Que eu vou deixar Aqui na descrição Desse vídeo O link para a lojinha Do Guitarra com Cerveja Por lá você consegue Adquirir os ebooks De curadoria de repertório Por um preço bem especial De R$16,70 E tem mais né Se você comprar Um dos pacotes Com vários ebooks Você ainda baixa Esse preço Bem mais Tá Você pode pagar Via cartão de crédito Via Pix Ou via depósito bancário Qualquer dúvida Que você tenha Sobre os ebooks Qualquer dúvida Que você tenha Sobre a forma de pagamento Tudo você pode tirar Ou pelo próprio site Da lojinha Ou você pode entrar Em contácio Diretamente comigo Por lá E eu prometo Que serei bem rápido Em te responder Chega por lá Porque sempre que você Adquire um desses ebooks Ou um pacote Você está também Apoiando o Guitarra com Cerveja Combinado? Bom No vídeo que eu falo Sobre É um papo rápido Papo longo na verdade Que eu falo Sobre Les Paul Tanglewood Washburn Peavey E outras coisas Rolou lá O assunto Sobre os bands De vez em quando Aparece esse assunto A respeito dos bands De blues Que é um vídeo Inclusive Que eu gravei Aqui no começo Do canal Quem estiver interessado Em ver esse vídeo Sobre os bands Que eu tenho aqui É um vídeo mais antigo Está até em preto e branco Ainda é super antigo Ele é É um dos primeiros Quatro vídeos do canal Então lá eu falo A respeito dos bands E por que Que eles são diferentes Disso que a gente Aprende geralmente Quando vai pra escolinha De guitarra Ou quando a gente pega Quando a gente pega Aquele professor de rock E que ele quer ensinar blues Mas ele não é Do universo do blues Então Geralmente você vê O pessoal falando Em calibrar seu band A gente vê o pessoal Falando em Acertar a notinha Quando você muda O que é que você Quer atingir Com seu band A gente quer dizer Sempre vendo o band Como um recurso Para mudar de nota E não é isso O band no blues Ele ultrapassa Esse conceito Ele é uma expressão E essa expressão Muitas vezes Tem muito pouco a ver Com ir de uma nota Para outra Na maioria dos casos Na verdade O band no blues Ele tem a ver Com uma coisa Um pouco caótica E podendo cair certinho Numa nota Ou não Ou podendo até Semitonar Descaradamente Propositalmente Eu faço muito isso Muita gente Que vem do rock and roll Quando ouve Já tentou corrigir Meus bands Nesse sentido Nossa Preciso afinar o band O band tem que chegar Não tem Eu não quero chegar Naquela nota Eu quero Semitonar Eu quero fazer Uma coisa meio chorada E o band tem muito disso Perfeito? São universos musicais Distintos Então vamos lá O Doce Vício O Bruce falou o seguinte Valeu Rico Sim Você respondeu muito bem A minha questão Sobre bands do blues Agora entendi melhor Obrigado meu velho Eu que agradeço O Doce Vício Pela sempre Participação Aqui contínua E tudo mais Então quem está Interessado Nesse vídeo A respeito Dos bands Veja lá É um dos primeiros Vídeos do canal É um vídeo Que tem ainda Como eu digo Uma outra pegada Mas eu acho Que a informação Que está lá Continua sendo válida Perfeito? Vamos lá Outro vídeo Aqui que eu falo Sobre extrato Inteligente Amor Anunciou Há um tempo atrás Um extrato Seria uma smart guitar Que viria já Com tudo dentro dela E fez E tudo mais Pelo que eu vi Se trata de um instrumento Não profissional É um instrumento Para quem toca em casa Para quem está começando Para garotar E tudo mais Não é um instrumento Que você compraria Para tocar profissionalmente Eu acho que profissionalmente Existem outros recursos Que suprem melhor isso aí Mas aí Então o Joka Leal Deixou um comentário lá Que foi o seguinte Meu Dindo Tem uma guitarra Strato Fender Rolland Que tem um captador a mais Bem colado na ponte Que simula vários sons E se eu não me engano Tem até efeitos embutidos Simula inclusive O som de uma Telecaster Muito legal a ideia Mas é mais divertido Do que útil Já que são simulações Fraquinhas Tem muitos recursos Mas nenhuma simulação Se aproxima bem A coisa real Não é a toa Que é a guitarra Que ele menos usa Abraços Joka É Nos anos 80 Ficou popularizado Essa coisa da guitarra midi Provavelmente é isso Que tem Que tem essa guitarra Eu não tenho muita certeza De que modelo é esse Que você está me dizendo Tá Se ela é uma guitarra Que foi lançada Pela Fender Em parceria com a Rolland Ou se ela simplesmente Foi colocado ali O sistema da Rolland Que no caso Seria um sistema midi Sim Esse sistema midi Hoje em dia Pra quem mexe aí Com Os DAWs E tudo mais É menos utilizado Do que já foi Nos anos 80 Nos anos 80 Era o maior recurso Que a gente tinha Pra controlar um teclado Externamente Então Você usava midi Por exemplo Pra um controlador Programável Pra você fazer uma música Que hoje em dia Você faz direto No seu DAW Ali e tudo mais Antigamente Não era possível Você não tinha Por exemplo Um Fruit Loops Então você usava O sistema midi Que até hoje Permanece como algo Utilizável Porque ele basicamente Vai transformar Alguma coisa Qualquer Em um teclado Que vai operar Um módulo de teclado Ou no caso Um plugin Entendeu o que estou dizendo Então por exemplo A sua guitarra Ela passa a funcionar Como um controlador De hoje em dia Um plugin Ou então Um módulo Se você Claro Se a guitarra é mais antiga Talvez ela tenha Tanto um módulo interno Simplesinho Com alguns poucos efeitos E ela pode controlar Um módulo externo Que aí Independe A guitarra Vai ter a qualidade dela Como guitarra Da mesma maneira Que qualquer outra guitarra E vai ter Esse captador midi Que vai emitir Um sinal Para um controlador A qualidade Que vai ser O controlador Que vai emitir Um sinal Para um módulo Ou um plugin A qualidade do som Que ela vai operar Depende mais Do módulo Ou do plugin Certo? Para quem não é Desse universo Não sei se eu consegui Deixar claro Mas por exemplo A sua guitarra Passa a ser Entre aspas O teclado De um teclado Né? Então ela passa A controlar Um teclado Por exemplo Uma bateria eletrônica Ela passa a controlar Um plugin Do seu computador Com aqueles timbres Que existem ali A diferença Que vai ter De qualidade Do midi É porque existem Mids mais avançados Que você consegue Controlar mais A dinâmica De sinal Né? Consegue passar Sinal de força Por exemplo Mais fraco Mais forte E tal E tem um midi Mais simplesinho Que simplesmente Manda o sinal De qual é a nota Qual é Perfeito Mas eu acredito Né? Que essa Da Roland Já seja uma coisa melhor Eu As primeiras guitarras Que eu vi sendo Realmente popularizadas Com isso Foram guitarras Da Cássio Que era uma marca Bastante comum Nos anos 80 Tanto de relógio Quanto de qualquer outra coisa Eles faziam de tudo E a Cássio Era muito popular Também com os teclados Profissionais Que eles faziam E também Começaram a chegar Eu lembro de ver Em São Paulo ainda Tinha uma lojinha lá Que vendia importados Que estava Com algumas guitarras Da Cássio Midi Cara Isso Para os anos 80 Era fabuloso Porque imagina Você numa banda Você quer ter som de teclado Mas você não quer Ter um tecladista Você quer ter dois guitarristas Porque você tem mais música Com base de guitarra Do que por exemplo Um teclado Então Hoje em dia Você usa É mais comum Quando a banda é grande Eles fazerem isso Com o que eles chamam De robô Que basicamente Você está tocando Com playback Então você bota lá Uma faixa de teclado Que vai ser Que é via midi também Que ela é controlada Mas aí as pessoas Chamam hoje em dia De robô E você vê Muita banda grande Que vai ter Partes Das músicas deles Que estão Pré gravadas E são disparadas Pelo midi De acordo com o metrônomo E por aí vai Nos anos 80 Foi quando começou Esse tipo de coisa Na verdade Já era comum Que se fizesse isso Mas de uma maneira Mais descarada Era meio que conceitual Algumas bandas A minha banda Fazia isso Por exemplo A gente tinha Uma faixa de bateria Eletrônica Que tocava junto Com a bateria Então o baterista Já tocava com Fonezinho de ouvido E por aí vai E nisso Esse conceito Do midi Era muito interessante Então Se por exemplo Você não quisesse Usar Esse recurso Pré gravado Você usava Um dos guitarristas Poderia usar o midi O meu guitarrista Até na época Adquiriu Esse recurso Na época tocava comigo Não Mas logo depois Ele adquiriu E a outra banda dele Já passou a usar isso Então Você passa a controlar O teclado Via guitarra E o outro guitarrista Faz a base Ou faz o solo E por aí vai E vocês podem intercalar É isso A ideia era essa É diferente hoje em dia Do que a gente vê De algumas guitarras Como a Variax Da Line 6 Que são guitarras Que usam Um sistema Que é É mais parecido Com Ele tem tipo Um pré Ele usa A mesma coisa A captação Tipo piezo Ela passa por um pré E esse pré Faz algumas simulações E essas simulações Eu não sei Como é que são feitas Hoje em dia Mas Segue uma lógica Muito parecida Com o que é O Impulse Response Então ela faz Uma variação Só nos timbres Da guitarra Mas não vai alterar Propriamente Para por exemplo Um som de teclado Ela vai só deixar A guitarra mais parecida Com uma Telecaster Ou com uma Les Paul E eu achei bem interessante Eu testei Algumas guitarras dessas E gostei Achei que o resultado É bom E hoje em dia Também A tecnologia Perto disso Avançou tanto Que existem pedais Que já simulam Tudo isso Sem você precisar Sequer Tem um captador MIDI Quem faz muito isso É É o Como é que fala Eletro Eletro Harmonix Tem os pedais Que fazem Um som de teclado Que fazem um som De bug E tudo mais Sintetizadores Pena que Para você comprar Cada pedalzinho Desse Começa a ficar Tão caro Que você Talvez fosse Mais interessante O cara realmente Usar um MIDI Bom Um outro vídeo aqui Que eu falo Sobre as guitarras Gibson Les Paul Contra Ou versus As Fender Stratocaster Versus Eric Clapton Ou seja Uma comparação De quando Eric Clapton Usava O timbre de guitarra Les Paul Com a época Em que ele passou A utilizar O timbre de guitarra Stratocaster E aí O Sensei Hugo Fala o seguinte Rico Beleza aí Beleza Sensei Meu Achei ideias Esse vídeo Primeiro porque Comecei a escutar Eric Clapton Somente depois Da Strato Fui escutá-lo Na Les Paul Somente depois Que comecei a seguir O canal E fui escutar O disco De John Mayer Onde o Eric Clapton Faz a guitarra Com a Les Paul Tem uma ressalva A fazer Uma parte Desse timbrão Foi feito Além Studio Na mesa de mixagem Pelo produtor Do disco Eles fazem isso Em todas as gravações E o artista Vai escutar O produto final Quando finalizadas As faixas Antes da prensagem Deve ser por isso Que é tão difícil Chegar a esse timbre Apesar da mudança De equipamento E sofisticação Mesmo com os melhores Consoles Pedais Pedaleiras E até mesmo Amplificadores Mais novos Que tentam reproduzir Com fidelidade O som vintage A gente acaba Procurando aquele Velho ampli E a guitarrinha Surrada No fundo Do guarda-roupa Para fazer Aquele som Como diria Lulu Nada do que foi Será Então nos resta Prestar homenagens E tentar Fazer algo parecido Eu particularmente Gosto mais do timbre Do Arclepton Extrato Abraço Sensei Eu queria fazer Uma ressalva disso Eu também já respondi Lá em texto Para você Mas veja Não é bem assim A gente tem Uma Vamos lá A gente se esquece Que na época Que foram gravados Alguns desses álbuns Clássicos Que a gente quer Recriar os timbres Que não existiam Todos esses recursos De estúdio Que existem hoje Naquele momento Em que esse álbum Aqui foi gravado Especialmente Do Eric Clapton Com o John Mayle Isso foi gravado Tudo numa sala só E foi gravado Propositalmente Tudo muito alto Especialmente A guitarra Muito alta E os microfones Ligeramente Mais afastados Do que o normal Então isso Gerou Uma gravação Extremamente ambiente Quando você faz isso Não tem muito O que você fazer Depois na mixagem O som Que você reproduzir Você vai basicamente Trabalhar Os volumes Disso Tá Agora Veja Quando a gente Fala de um timbre A gente Tá sim Falando de um monte De coisas Além do equipamento Por exemplo Se discute muito Se o Eric Clapton Utilizou um boostzinho Na época Também se discute Muito Porque o boostzinho Aparece na verdade Em uma das fotos Mas não foi uma coisa Confirmada Que ele teria usado Também Os amplificadores Que foram utilizados Para ele gravar Foram levados Dois amplificadores Para ele Um depois O outro Então eram amplificadores Que o próprio Marshall Ainda estava testando Ainda não tinha Não era o mesmo Amplificador Que você vai Achar hoje em dia Como JTM 45 Era um amplificador Que ainda estava Sendo testado Então não necessariamente A configuração Que foi para o Eric Clapton Naquele momento É uma configuração Que sequer Se saiba qual foi Hoje em dia Porque Aquilo pode ter morrido Porque Às vezes Um fio ligado Diferente Uma válvula De uma marca Diferente Já muda tudo ali Entendeu Então isso Não dá para a gente Saber também Outro ponto A própria guitarra Usada pelo Eric Clapton Então inicialmente Se dizia que era Uma Les Paul 60 Depois Apareceu a informação Que era uma Les Paul 59 E Outros pontos A forma que cada um Toca muda bastante Como aquele amplificador Por ser um válvulado O válvulado reage muito A sua própria dinâmica Por isso que a gente gosta O cabo que ele utilizou O microfone Que foi utilizado Até tudo bem E claro Quando a gente fala Hoje em dia Por exemplo De uma remasterização Que já aconteceu Desses álbuns antigos Quando a gente ouve Esse som digitalizado Ele já foi remasterizado Também já foi alterado Esse som Aí sim No caso da Master Não especialmente A guitarra É aquela mesma comparação Que eu fiz Ontem Antes de ontem A respeito do som Hi-Fi Ou do som Do amplificador de guitarra Certo? Por que? Quando você vai definir O seu som De guitarra Como um amplificador de guitarra Ele é uma coisa Quando ele vem Para o som Hi-Fi Esquece um pouco Essa coisa De ser flat Ou não ser flat Porque ele já entra Num contexto Hi-Fi Ele vai ser Ele vai ter uma coloração Da caixa Onde ele vai ser tocado Assim como todos os instrumentos Que vão entrar ali Então quando a gente fala De uma gravação Com vários instrumentos Se é feito Alguma alteração Na Master A guitarra Passa a ter Um timbre relativo Perfeito? Ou seja Você vai alterar A Master Você vai alterar Um pouco Aquele som Por mais grave Fazer alguma Equalização Mas a guitarra Vai sempre manter O tom relativo Dela em relação A outros instrumentos Parece um conceito Meio maluco Eu falando assim Mas é isso Porque você muda Todo mundo junto Então comparativamente Você vai entender O que significa Aquela guitarra Ali dentro Perfeito? Você sabe Que se trata De uma gravação Não é o som Real ali fora Então é isso A dificuldade De se atingir Qualquer timbre De guitarra Ela Nesse caso aqui Que foi gravado Todo mundo junto Se dá muito mais Com relação ao microfone Que foi utilizado A posição dos instrumentos Utilizados ali E aos timbres De cada instrumento Porque Cada instrumento Ele interfere Ele vai cancelar Algumas frequências Dos outros instrumentos Ainda que Por exemplo Quando você fala Guitarra Baixo, bateria, teclado Eles conseguem conviver bem Por isso que a banda É formada assim Eles conseguem conviver bem Se utilizando ali De faixas Que não interferem Tanto assim Umas nas outras Existem sim As camadas Em que elas vão Sempre interferir Em que um bom arranjo É aquele que consegue Evitar Essa sobreposição De frequências Como é um caso De uma gravação Muito espontânea Muito ao vivo Que foi com certeza Ensaiada E arranjada Mas não No nível De uma gravação Moderna O que a gente Vai mais ver É que se trata De uma De um timbre Que vai ser composto Disso Por ser gravado Todo mundo junto Vai ser alterado Por exemplo Pela bateria Vai ser alterado Pelo teclado Que foi utilizado Vai ser alterado Pelo baixo Vai ser alterado Pela própria Ambientação Pela reverberação Do som na sala Entendeu Então é isso Que você não vai conseguir Nunca Reproduzir O que as pessoas Tentam fazer Também não é Reproduzir Pelo menos Na minha lógica Eu não acho Que as pessoas Estão tentando Reproduzir Esses timbres Quando elas vão Comprar um Amplificador Igual Tudo mais Elas vão Ter as mesmas Ferramentas Para conseguir Os timbres Delas Ou seguir Pelo menos A mesma tendência A mesma lógica Não é isso Por exemplo Quando eu fiz A minha gravação Esse ano Inclusive Quem não baixou O meu EP Ainda fica a dica Baixe Porque é de graça Está aqui o link Na descrição Para você baixar Gratuitamente Eu fiz assim Eu fiz seguindo A mesma lógica Do álbum Do Air Clapton Mas em nenhum momento Eu tive a intenção De buscar o mesmo timbre Tanto que eu utilizei O outro amplificador E não Não fui atrás De conseguir o mesmo Amplificador Do Clapton Eu poderia conseguir Isso aqui fácil Eu não fui atrás Por exemplo De usar os mesmos Microfones E o mesmo tamanho De sala A mesma microfonação Eu simplesmente Utilizei Olha Eu acho bacana O conceito De você gravar Numa sala Todo mundo ao vivo É massa E isso traz Um timbre bacana Que eu gosto Dentro desse conceito Foi feito E você consegue Pegar a mesma aura Ainda que seja Um timbre Completamente diferente De guitarra Uma música Completamente distinta Entendeu Eu acho que o que vale Mais é isso aí Perfeito Mas eu entendi Completamente Sua lógica E sim Em gravações Mais modernas Grande parte Do timbre de guitarra Que a gente vai ouvir Também Tem um processamento No estúdio Se foi gravado Por exemplo Via camper Ou se foi gravado Numa sala isolada Só a guitarra Aí você vai ter Como processar Também Ou até fazer um reamp Os caras Pegam aquela gravação Pega o sinal limpo E se o timbre Não ficou bom Naquele momento Ela manda Para outro amplificador E remonta O timbre De acordo Com as necessidades Daquela gravação Então isso aí Claro Em gravações Mais modernas É bom Sempre tomar cuidado Ainda que Quando a gente fala De gravações Mais modernas De blues A gente também Está falando De gente Que está tentando Buscar essa coisa real É isso que ainda Me mantém No universo do blues É isso que me Que me cativa No universo do blues É o fato de que as pessoas Estão buscando A coisa mais real Que você não vai ver Tanto o pessoal do blues Fazendo gravações editadas Ou super processadas Aqueles que fazem Vai ter o público Que gosta disso E vai ter os caras Como eu Que vão dizer Puxa Como eu torço o nariz Para muita coisa Que o Bonamassa gravou Por causa disso Por causa da super produção Daquela gravação E eu gosto muito Das coisas que ele gravou Com menos Super produção Algumas coisas As últimas gravações Dele por exemplo São muito Menos processadas Do que eram Aquelas primeiras Bom Álvaro Faria Também deixou um comentário No vídeo Sobre os cabos Ele falou o seguinte Olha Mas o Gorilinha De 60 reais Está custando 100 Foi a questão Da indicação Que eu fiz Do cabo Que eu estou usando Que para o dia a dia É mais aquele cabo Gorila Da Tecnifort Então teve gente Que questionou Se era um cabo de baixo Eu já falei isso As vezes você vai ver Eu acho que a própria Tecnifort chegou a indicar Ele como um cabo de baixo Mas hoje em dia Você vê que baixo É guitarra Porque não tem Tanto essa diferença não Ele é um cabo Que proporciona Uma Uma linha de graves Um pouco mais claro Que é bom Para guitarra também Dependendo da guitarra Que você vai usar Eu uso com guitarra Há muito tempo Uso outros cabos E a diferença Nesse quesito Não é nada Que me chame a atenção Na verdade eu gosto Bastante Do som que ele me dá E eu gosto muito mais Desse fato De que ele me dá Pouco problema De conexão mesmo Não me dá ruído Não me dá Porque ele é muito reforçado É isso que me preocupa Quando A gente está falando Da gente tocar Sempre Da gente ir para a rua Tocar Eu cheguei a comprar Por exemplo Aquele cabinho Rai Rai Deles Também Que é um pouquinho Mais fininho Eu acho E ele é mais caro Até tal Mas ele não Não é tão reforçado Quanto esse gorila Tá E aí por isso Que eu mantive No gorila Quanto ao preço Aqui Que eu falei Que estava custando 60 Foi o preço Que eu vi Pelo Mercado Livre Tá Álvaro É o preço Que eu vi Por lá Já com frete grátis Se eu não me engano E também é o seguinte É muito normal Você chegar em loja E o cara Bota o preço Lá em cima Porque ele já sabe Que o pessoal Músico Pede desconto E quando o músico Vira cliente Ele tem um desconto Já automático Ali geralmente É porque É isso aí É assim que funcionam As coisas Aí você Tem que dar uma perguntada Ver se estão baixando Oitentinha Setentinha Eu acho que Está mais aí A faixa de preço Do que 100 Especialmente Mas enfim É isso aí Mas eu vi no Mercado Livre Ainda ontem 60 reais Se eu não me engano Vamos lá Mais um aqui Tem um vídeo Antigo Que eu faço A comparação Das extratos V6 Com 635 Vamos lá Alex Ibero Hartman Fala o seguinte Eu sempre fiz Essa ideia De dar um tempo Com a guitarra Principalmente Quando desenvolvia Vícios Faço bastante Gravações E me escuto Bastante Quando fica Muito perceptível Dou uma parada Nem que seja Por uma semana Duas Aí volto Sinto que volto Ainda melhor Ainda melhor Do que quando parei E os principais Momentos De evolução Notei Com essas paradas Mas nunca Por períodos Muito extensos Exatamente isso Alex Se referindo aqui É o seguinte De vez em quando Eu falo nos vídeos Dessa prática Que eu aconselho E que eu Sigo também De vez em quando Quando você está Estudando guitarra Quando você está Tocando muito E quando você Não está ativo Porque se você estiver ativo Você não vai conseguir Fazer isso Mas é você Dar uma parada De tocar Para de tocar Na guitarra mesmo Para por uma semana Para por duas semanas O tempo é isso aí mesmo Senão você perde Também a parte Motora Então Porque isso vai dar Uma limpada Nos vícios Que você está tendo Porque a gente Começa a aprender O nosso cérebro Começa a Aprender os erros Então quando você Erra uma vez Erra duas Três no mesmo lugar Ele começa a entender Aquele movimento Como um movimento Que ele está aprendendo Então você passa A aprender O erro Aí nisso É bom você dar Uma paradinha Porque esses erros Começam a se limpar Então aquilo que você toca Que não é o erro Que você está se esforçando mais Que você toca com mais frequência Permanece mais forte Na sua cabeça Do que Aquele errinho Que você está errando demais Que você está sempre errando No mesmo lugar Por exemplo Vale a pena Claro Usa com parcimônia Você não vai usar Uma Se você toda semana Parar uma semana Você não toca guitarra Ou se todo mês Você parar de tocar Uma semana Não vai dar certo Eu por exemplo Essa semana eu fiz isso Estava um pouco cansado Tocando as mesmas coisas Sempre e tal Aí de segunda-feira Até Não Desde domingo Até quarta-feira Eu não encostei na guitarra Praticamente Peguei rapidinho Só para Lembrar de algumas músicas Alguma coisa assim E parei E aí Hoje de manhã Eu estou retomando a guitarra Porque Na sexta-feira Amanhã no caso Eu toco Então é isso aí Eu acho que vale a pena Dar uma descansada Muito é disso Porque você também Fica mais confortável Quando você volta a tocar Porque os calos Começam a doer um pouquinho menos Se você tiver calo Exemplos Ou até você nem sente Que dói Porque para a gente Que já toca Não é que doa Mas você Você sente que fica Mais legal De tocar a guitarra Depois que você volta Desse descanso De alguns dias O ideal Mesmo se você puder Uma semana A dez dias Sempre que você achar Que é justo E que não for Te fazer falta Bom Vamos lá Uma última Questão aqui Num vídeo Que eu falei Sobre Seis guitarras Tajima Brasil Muito boas O Rodrigo Hoffer Fala o seguinte Rico Conteúdo de blues Mais top do Youtube Muito obrigado Meu filho Você viu As novas Tajima 2022 As que mais Me chamaram a atenção Foram A Jazz 1900 A Rocker Cosmos E a Boa Telecaster 7550 Corpo em Alder Braço em Maple Pois é Rodrigo Eu vi sim Inclusive tem vídeo Aqui comentando Sobre isso Sobre os lançamentos Da Tajima Para esse ano Ainda tem coisa Que tem pouca informação Eu preciso testar Preciso pegar Para a gente Falar mais Sobre essas guitarras Tá Eu Como eu disse Eu me sinto sempre A vontade De falar da Cosmos Porque O que a gente vê São variações estéticas E No caso da Rocker Cosmos Então Eu cansei De testar a Rocker Então eu tenho Certeza que eu posso Falar a vontade Porque eu vou falar Apenas Da questão estética Que eu achei bacana Eu gosto do conceito Da Cosmos E E é isso Mas no caso Da Telecaster Só testando Eu realmente Não peguei na mão ainda Agora dizem Que a ideia É que ela Seguisse a mesma Lógica De qualidade Da 635 Aí está ótimo É isso aí Tinha que ter uma Telecaster Era uma falta Que tinha na linha deles Com toda certeza Senhores É isso aí Não deixem de passar Então pela lojinha Do Guitarra com Cerveja Aproveitem lá Peguem Todo o seu O pacote Por 63,70 Dividindo em 3 vezes No cartão Pode pagar via Pix E mete bronca lá Que você vai estar Apoiando o Guitarra com Cerveja Vai também Adquirir um material De muito boa qualidade Que vai te ajudar Bastante Tá bom Vamos embora E até amanhã